Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deus de Watari e o jogo Lego Senhor dos Anéis. Estamos aqui com esses dois elfos ilustres pra mostrar aí o desbloqueio de um personagem elfo também. Ele tá aqui escondidinho aqui em Mordor, é o Gil Galange, ele que mal aparece aí no filme e tal e na série, mas ele é muito importante. Ele é um dos reis elfos aí, até onde eu sei. Bom, não vamos pra lá ainda, a gente vai ir pra onde estão aquelas rochas ali. Vamos dar pra aquele lado ali. A gente vai precisar encontrar uma manivela, que na verdade a manivela não é... Bom, eu vou explicar depois. Vamos quebrar aqui, ó, vai ter uma manivela. Agora eu consigo explicar melhor. Essa manivela era pra usar aqui, só que a gente não vai fazer isso. A gente vai seguir a segunda flecha dourada, que vai levar até o nosso amigo Elfão Sem Limites. Tá longe, hein? Tá certo. É aqui é o lugar, ó. A gente vai precisar de uma manivela. Só que se a gente ficar procurando uma manivela aqui, não vai achar, porque não tem nenhuma por perto. É só lá onde eu mostrei mesmo. Vamos aplicar ela aqui e vamos girar. Vamos tirar o nosso amigo da cadeia ali, que tá preso na montanha. Tadã! Tá aí. Gilgaland, ele que é um personagem da segunda era, né? Ele morre ali naquela batalha, logo no prólogo da história. Ele era bastante amigo do Elendil. Elendil. E ele morre naquela batalha no comecinho lá do jogo. Ele era amigo do Isildur e do Elendil aqui. Então, eles são personagens da segunda era. Bom. Vamos dar uma olhada aqui. Ixi, pra onde ele foi agora, hein? Ah, ele tá aqui, ó. Do lado do Elendil da segunda era. Tá na ordem cronológica a parada. Nossa, que legal. Olha o escudo dele. Vou botar a câmera mais fechadinha aqui. Legal, ó. Ele tem espada élfica e escudo élfico. Só que o escudo élfico dele é muito louco, né? Diferente. Muito bom. Esse personagem aí, ele foi meio de propósito colocado nos confins do mapa aqui pra ficar escondido, ó. Mas se você não fecha o mapa, você praticamente não vê ele, né? É um personagem quase secreto, vamos dizer assim, né? E tá aí pra você o... Como é o nome dele? Giland. Não. Gilgaland. Bem bacana. Se você procurar na internet aí, você vai ver uma foto dele no filme do Senhor dos Anéis. Mas a participação dele é bem curta mesmo. Beleza? Vídeo rapidão aí, só trazendo aí o desbloqueio dos personagens. Agora falta muito, muito pouco. Na verdade, vamos ver aqui. Vamos contabilizar. Falta... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco personagens só. Não. É. Dois... Três... Cinco. Isso. Esse aqui é personagem? Esse aqui tá bloqueado, ó. Ah, tá. Beleza. Encontrar no mapa aqui. Nos próximos vídeos aí, a gente continua vendo aí os personagens da Terra-média e também os outros segredos secretos, sagrados aí, dessa... Desse lugar tão bacana aí, que... Não é muito bacana, na verdade. É um lugar meio maldito, né? Mas tá bom. Até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado aos inscritos. Se você ainda não é conhecido desde o Atari, mais de dois mil vídeos, formando aí o conteúdo mais completo de jogos LEGO do YouTube. Vai lá, dá uma olhada, se gostar, se inscreva. Até o próximo vídeo. E... Um abraço na boca. Um abraço na boca.